Olá, eu me chamo Emily Valandro, sou psicóloga clínica e social e master em PNL. Atuo na Associação Lar Rosas Unidas como psicóloga social e também na Clínica Harmonize, realizando atendimentos individuais, em grupo e ministrando cursos de desenvolvimento pessoal na cidade de Marechal Cândido Rondon. Estarei trazendo informações sobre temas importantes como autoconhecimento, gerenciamento das emoções, autoconfiança, autoestima, relacionamentos, comunicação, bem-estar e qualidade de vida, realização pessoal e profissional. E acompanhe todas as quintas-feiras um novo quadro feito especialmente para você.